Fala galera, beleza? Mais um vídeo para vocês e um salve aqui para você que é novo no canal, um salve para você que está se inscrevendo agora, um salve para você que é velho no canal também, um salve aqui para o Ronald de Oliveira, é isso aí o Coronel Ronald, um abraço aí para você e nós temos aqui também o Alan, coitado Alan, não notificou ele por causa da live que teve ontem galera, um salve para o Henrique que está com a conta da Daiane, sem vergonha, e aqui nós temos também, deixa eu ver, o Israel Duarte, um salve salve, Claudio Gamer, que níveis são os seus tanques Alex? meus níveis aqui galera, meus tanques, nível 6 se for disso aqui que ele está perguntando da competição, é da competição, nível 6 filhote, nível 6, estou respondendo aqui, Alex conheci seu canal há pouco tempo, e vissei muito, nossa senhora, visitas minhas bases criadas, vamos dar uma visitada, assim, deve ser um terror cara, vamos visitar assim, é isso aí galera, vamos que vamos, hoje aqui galera, quero mostrar para vocês os ganhadores, então teve o ganhador, os ganhadores da onda, o ganhador da conta, da competição do Mecaranguejo foi o Tutti Frutti, que ficou em segundo lugar, porque o primeiro não valeu, porque tinha nível 52, aí nós temos o lendário SS, ficou em segundo, Ficou em segundo, Tutti Frutti em primeiro, segundo lugar o lendário, terceiro lugar o Bruno Eduardo Destruidor em quarto, e quinto Fatality em sexto, o Edu em sétimo, o Diego, e oitavo ficou o Alex, todo mundo passou cara, meu Deus do céu, o Alex parou de jogar, não pode uma coisa dessa, então aqui galera, é isso aí, o cara já ganhou a conta, já recebeu a conta, e tamo junto, agora nós vamos atacar aqui galera, eu estou com, eu vou até colocar aqui galera, os tanques de novo, por que cara, por que que eu preciso dos tanques, porque eu estou upando, lembra no último vídeo do lado do Mec que eu falei para vocês, galera, né, troca os oponentes para ficar com bastante recurso, né, então eu falei isso, falei ou não falei, então eu troquei alguns né galera, e tem alguns aqui com bastante recurso, aonde nós vamos atacar eles agora, embora, então nós vamos tirar esses caras aqui, vamos tirar ali ó, não vai embora, não vai embora, não vai mesmo, então vamos tirar ele na porrada agora galera, foi a bombinha, beleza, agora galera, nós vamos descer os tanques, eu acho que eu fiz cagada cara, mas tudo bem, vamos descer os tanques desse lado aqui por causa de energia galera, por que? aqui, o outro lado lá ele está piscudaço, está complicado, e aqui ainda nós vamos pegar energia, nós vamos subir a montanha pegando energia cara, então isso vai facilitar a vida da gente, eu tenho que tirar tanto o choque quanto o canhão boom cara, lá, tiramos, vai, 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 isso, agora nós puxamos eles aqui galera, por causa do choque lá, o choque ainda não tirei, mas vou tirar ele agora ó, na barragem meu filho, olha aí ó, olha aí ó, chegando pertinho, e foi pro galera, e aqui os meus médicos estão morrendo, cara, os médicos são feroz cara, eles não vão atrás dos tanques, aí acontece isso, morte, olha lá, vou jogar as criaturas ali para dar uma ajudinha, beleza, agora sim ó, nós temos todos esses canhão aqui galera, para arrancar cara, olha lá, olha lá, juntou todo mundo ali, tirou o canhão, agora sobe todo mundo para cima, sobe todo mundo para cima, mano, não vai precisar, não, não precisou galera, proteger ali, e agora praticamente cara, é só finalizar mano, é só finalizar, não tem mais nada para fazer aqui ó, deixa até eles brincarem um pouquinho lá ó, vocês estão com pressa? Não, eu também não estou com pressa, então vamos lá né, opa, parece que a minha cadeira estava baixa aqui galera, agora já estou no alto de novo, mas, vamos lá, olha aí galera, então agora vamos, vamos abaixar todo mundo para cá, vamos abaixar todo mundo para cá, para eles tirarem ali o lança chamas, tire esse lança chamas aí que agora eu aproveito, isto, agora sim ó, vou até soltar as criaturas de felicidade aqui galera, olha isso, sobrou até um choque aqui ó, olha lá, paralisei, dois choques, paralisei ali também, e agora foi o famoso Peleléu, o cara aqui, o Joy, né, o Joy mais 6, então está aí galera, finalizado o nível 45, vamos ver se nós já conseguimos a nossa, é que morreu um médico cara, upar a nossa lancha, opa, não é que conseguimos, está aí galera, upando a nossa lancha para nível 16, o último up que nós fizemos foi ali a canhoneira, que hoje ela está no nível 18, show, agora nós vamos atacar aqui galera, na operação para ajudar a galera, vamos lá, vamos começar aqui, é... Opa! Vou até jogar uma fumacinha ali galera, para dar um cuido, sabe, um cuido, sabe, um cuido, eu não sei se eu vou conseguir chegar em tempo lá galera, porque... Cara do céu, a vida da minha tropa, quase pouco, blá 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 blá... Ui, salvei, salvei os médicos galera, o louco viu, Ih, não vai dar muito bom aqui não galera, Olha lá, a Evers Park está quase indo, já jogou um monte de criaturas ali, antes que a Evers Park vá cara, e eles colocaram nota aqui, nem sei por onde que era para atacar galera, eu vim por esse lado, ah, agora lascou, ih... Se esse era o problema, filho... Olha lá... Sai, 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 sai... Vixe Maria, agora ferrou, aqui não, aqui não... Não bastava ter mais um tanto lá galera... O pior mano... Olha os médicos, olha os médicos mano... Os tanques estão lá tirando... Ó galera, eu acho que ainda vai dar de eu tirar ali aquele raio laser, só vou puxar um pouquinho para cima aqui a tropa... Para poder fazer isso mano... Vou paralisar lá... Vou paralisar lá os lança-foguetes, que os lança-foguetes estão ferozes cara... Agora aqui ó galera, todo mundo aqui no raio laser... Olha lá, olha lá, olha lá... Foi tudo os médicos... Foi tudo os tanques... Acho que não vai dar não... Vai filho, vai filho, vai filho... Nossa... Vamos lá... Olha aí galera... Então aqui não teve jeito... Não teve jeito... Mas enfim... Eu deixei bem enfraquecido ali... E a gente sabe que nesse nível é desse jeito mesmo... A gente morre... Morre... E meus tanques estão indo para o nível 7 ainda... Mas... Deu uma boa limpezinha... Consegui tirar 3 LFs ali... Vamos ver aqui ó... Direita... Limpamos... Fiz ao contrário... Olha lá ó... Fiz ao contrário... Da nota... Já peguei info... Já peguei info... Já peguei info... Nem vou assistir... Então galera... Tá aí ó... É isso que dá... Quando o noob ataca... Ele não olha a nota... E a nota só dá a cagada cara... Só dá a cagada mano... Mas tudo bem... Agora dá para ir um... Fuzuca ali ó... Bonito... É... Quero ver... Fazer o Fuzuca... Porra... Limpeza bonita que eu fiz... Mas é isso aí galera... É para vocês verem o que as noobadas faz... Quando você ataca errado... Beleza? Então ficamos por aqui... Siga as notas... Um abraço a todos... E... Vão! Um abraço a todos... Um abraço a todos...